2h20 mamutada, peixe tratado, ó o pai ó, o panar voeiro de peixe mamutada, 12 canguluato, fudião, galega, gariocó, sarabuba, assaltava de agogosto, gambuba, moluche, guajá mamutada, adubadíssimo, para repor as forças mamutada, hoje foi dia de muita força, como muito tupi de sargaça, água com uma focinha, mas mamuda é guerreira brasileira, do jovem se ilumina, agora brandou, brandou chicolinho, quem sabe que não vai melhorar agora para molhar os cabelos, 2h56 mamutada, 2h56 mamutada, atoleiro do fogo, melhor hora para aí mamutada, ó o pai ó, os cangai de peixe, para recuperar as energias dos mamutas, a adubadíssimo, a adubadíssimo, peixe é boia, bolusco, guajá, é uma delícia, é filioso, filha, melhor hora, melhor hora, vamos ver se essa água limpa, vamos ver se a adubadíssimo, peixe é boia, adubadíssimo, baibulho, baibulho, aqui é o vulcão do bem, é o vulcão dos mamutas, da ilha de Adão era passar mais perto, baibulho, 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 vai a vira, já faz o imã, para aí mamutada, já vou ligar o sarabu para soltar onde dá o mojo, mamutada, aí não briga, estou reclamando, põe força, mas está de bom tamanho que a é a recompensa que essa é uma das melhores comidas do mundo, mamutada, a toleira moda manute, melhor hora, ela aqui é o sarabu, mamutada, mais três minutinhos, é bem, a gente vai fazer aquele agamaça bem duro para entopir as lombrinhas, vamos mexer, mamutada, vamos a toleira até faz o polo, velho, os cangais de peixe, polúsculo, olha para aí mamutada, é bem, ué, geral, mano, a noite está adubadíssimo, estou de bola, vocês estão sentindo o quê? Olha o caldinho, mamutada, é silhoso, ele não vai para o sul do camarão, olha Paulo, ele não vai para o sul do camarão, larga não, vamos lá, aqui é para revigorar as forças, pimenta, pimenta está show de bola, o gosto de pimenta, é muita comida, é peixe boia, teste do que agora? teste da alegria, Paulo, olha a renda nas canelas do povo, o mais que eu tento é impossível te esquecer, não tem quem comer essa quantidade de comida toda, é muito comer, bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Agora vocês delicentam Que a gente vai pôr o abate 4h14 montada Bandeira tribulando E o mamute encostando É boa nota Montada de bom tamanho Deus abençoou ainda É isso aí mamutada Mais um dia que se deserra para o mamute De luta, de guerra De batalha Até hoje foi batalha Na maior empresa do mundo Sargaça era boia Tava arrombado Vamos e voltamos Com a graça de Deus Após o apoio da vaga de motores em peças A maior da companhia de loja de Cranambuco Comuna de lana Medeiro Lá de todas as espécies de motores Compressor e lavadora E da bota a perda Do meu amigo Felipe Pioneiro em peças E motores É isso aí mamutada É a roda da cacipa do bebeiro Melhor ser fã do que ser nariz Até a próxima Se deixa permitir Bom dia Boa tarde a todos Bom início de noite E é isso aí É mãe Temos no pote Vamos tentar pegar uma caixinha de peixe Tá misturado aí Primeira Tanta raça Peixe é bom o tempo todo Voltar na... Tanta raça 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 Obrigado.